Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos conversar um pouco sobre temas que julgo importantíssimos sobre a geopolítica global e que de alguma forma acabam se entrelaçando. Logo, são essenciais para a compreensão desse cenário complexo em que estamos vivendo. Bom, vamos começar pelo encontro muito aguardado entre os presidentes Xi Jinping e Joe Biden essa semana em São Francisco. Depois de anos sem se encontrarem pessoalmente, os líderes da China dos Estados Unidos finalmente estão cara a cara novamente. Esse encontro está acontecendo por causa da cúpula da APEC, e os dois presidentes têm como missão dar uma esfriada na fervura entre os dois países. Para usar uma linguagem mais formal, estabilizar as relações bilaterais nesse clima geopolítico que se mostra cada vez mais tenso. Pelo que aponta as agendas dos dois mandatários, não será uma reuniãozinha rápida não. Estamos falando de uma conversa que pode durar várias horas e o que não falta é assunto para falar e treta para resolver. A discussão da relação entre eles parece que será longa. Bom, vamos torcer para que o encontro seja aproveitoso. Pelo menos as trocas de farpas frequentes abrem um espaço para o diálogo. Os dois lados querem dialogar. Xi Jinping raramente sai da China. Essa é a primeira vez que ele visita os Estados Unidos em seis anos. Então dá para ver que há pelo menos um gesto de boa vontade do presidente chinês. Claro que devemos saber que essa conversa, na verdade, é o desdobramento. Por exemplo, é resultado de meses de diálogos de auxiliares e representantes de menor escalão que fizeram intercâmbio. Ah, por falar nisso, nesse intercâmbio, Washington acabou enviando mais delegados à China do que Pequim aos Estados Unidos. Entre outros compromissos, estão esperando que Xi Jinping fale em um jantar organizado pelo Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China e pelo Conselho Empresarial Estados Unidos-China. E tem mais, parece que Xi Jinping vai fazer um discurso especialmente para a comunidade de negócios entre China e Estados Unidos. Isso é um recado claro e direto para dizer, ei, empresas americanas, venham investir na China novamente. Estamos de braços abertos. O que podemos ver é que é uma tentativa de atrair os investidores depois de anos de distanciamento por causa da política de covid zero adotada pelo país, enquanto o mundo reabria e relaxava as restrições sanitárias. Bom, mas muita calma nessa hora, não vai ser tão simples assim. Ao mesmo tempo que esse encontro acontece, entram em vigor novas regras americanas para limitar exportações de alta tecnologia para a China. Ou seja, de um lado uma mão estendida, do outro uma porta se fechando. Não basta dizer, já abrimos, podem voltar a outros impedimentos e os Estados Unidos parecem que não fazem questão de esconder. Tem por exemplo a questão das tarifas comerciais impostas ainda no governo Trump que continuam valendo. Sem falar das crescentes tensões por causa da guerra da Ucrânia e das questões de Tauã, que os americanos, ao que parece, não abrem mão de dar uma cutucada sempre que podem. Mesmo sabendo quanto é sagrado para os chineses a chamada One-Chine-Polite. As restrições abrangentes à exportação de tecnologia avançada para a China entrarão em vigor agora, em 16 de novembro, nada mais nada menos do que no dia seguinte ao encontro de Xi Jinping com Biden. As novas regras são um aperto ainda maior nos controles que já haviam sido implementados no ano passado e que têm como objetivo cortar o acesso da China aos semicondutores mais sofisticados e que são extremamente necessários para desenvolver inteligência artificial avançada. Shen Jinglin, acadêmico renomado de relações internacionais em Xangai, alertou que a persistência dos Estados Unidos em restringir os chips de pontas chineses na cadeia de suprimentos pode gerar repercussões adversas e significativas no avanço da indústria eletrônica dos gigantes chinês. O mais interessante é que mesmo a mudança de presidente de Trump para Biden não mudou muita coisa quanto a esse tema específico. Isso pelo fato de que as tarifas sobre cerca de 370 bilhões em importações chinesas impostas pela administração Trump foram mantidas pela Casa Branca do novo presidente democrata. Mas, como sabemos, não é apenas na área comercial que as duas potências se estranham. Há também um clima geopolítico em deterioração entre China e Estados Unidos que se posiciona de forma cada vez mais clara em lados opostos de dois grandes conflitos. Agora, em vez de apenas a guerra da Ucrânia que ofuscou o encontro anterior dos líderes países no G20 do ano passado na Indonésia, agora temos o Oriente Médio. E quando falamos de China, temos que entender que a lógica é diferente da lógica ocidental. Em vários vídeos do canal, tenho chamado a atenção para os riscos de analisarmos as relações internacionais chinesas a partir de uma perspectiva 100% ocidental. Segundo Isaac Stonefish, fundador da Strategy Risks, a realidade política de Pequim tem maior relevância do que a econômica. Isso pode ser percebido em diversos momentos da política chinesa, como no Covid Zero e na recusa de Pequim em condenar o Hamas pelos ataques em Israel no 7 de outubro. Essa posição da China, que é claro, já havia sido calculada pelos think tanks chineses, frustrou os líderes ocidentais. A posição chinesa, segundo Stonefish, representa a maior ameaça aos interesses globais da América. Mesmo assim, parece que a situação está menos grave do que os prognósticos poderiam prever. Isso aponta para o fato de que, mesmo tensa, as relações parecem ter se estabilizado desde o espiral descendente que se acelerou em fevereiro com a derrubada pelas forças dos Estados Unidos daquele balão chinês que flutuava sobre a Carolina do Sul. Vocês lembram que, após um tempo, ficou constatado que o balão não enviou informações de volta para a China, mas a escala da crise nas relações entre Estados Unidos e China desencadeada por aquele incidente deixou muita gente preocupada. Outro ponto interessante que mostra essa agenda positiva é o fato de que, nesse mês, os Estados Unidos e a China realizaram conversas sobre o controle de armas e não proliferação pela primeira vez desde o governo Obama. O Departamento de Estado dos Estados Unidos descreveu as conversas como francas e construtivas. Os debates se concentraram em como garantir que a competição econômica e o desacordo sobre uma série de tópicos, incluindo Taiwan, não se desviassem para essa agenda. O tema do clima também tem gerado esperanças de diálogo positivo. Enviados climáticos tanto dos Estados Unidos quanto da China também realizaram recentemente conversas na Califórnia, que levou a resultados positivos, de acordo com o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente Chinês. Detalhes de um novo acordo climático Estados Unidos-China devem surgir na cúpula da APEC. Mas além disso, China e Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido, União Europeia e Austrália, foram co-signatários recentes da Declaração de Bradley, que trata sobre os riscos apresentados pela Inteligência Artificial de Fronteira. Mas vamos voltar à famosa One-Chine-Points. Na perspectiva de Pequim, a questão mais importante para o relacionamento Estados Unidos-China é a mesma de um ano atrás. Taiwan. Biden tem sido mais enérgico do que seu antecessor no apoio retórico à ilha autogovernada, que a China reivindica como parte de seu território e deixa isso claro sempre que há uma alusão ou visita de representantes americanos à ilha. Nessa agenda, Biden tem sido bem inflexível. No ano passado, ele disse que os Estados Unidos enviariam forças armadas para defender Taiwan no caso de um ataque sem precedentes da China. Claro que o governo chinês condenou prontamente esses comentários. Bem, gente, pelo que eu analiso da situação, os chineses não parecem muito otimistas em mudar drasticamente o rumo da relação com os Estados Unidos no curto prazo. Como bem colocou o professor Jude Blanchett, da Universidade de Freeman, não há muita margem no campo de visão de Pequim para uma transformação completa nessa parceria tão estratégica e ao mesmo tempo tão sensível. Mas com as eleições se aproximando em Taiwan e nos Estados Unidos, esta pode ser a última oportunidade de Pequim para manter algum diálogo produtivo com a administração Biden antes de um ano de agitação em 2024. Não parece que eles serão capazes no ano que vem de encontrar alguma agenda diplomática que possa ser tratada de forma isolada e que não sofra forte pressão pelas duas eleições. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves. Um grande abraço do professor Arão Alves.